Os exames dos cinco cidadãos suspeitos de contrair o novo coronavírus, Covid-19, deram negativos, mantendo Angola imune de qualquer caso, desde o início do surto na China, em dezembro de 2019, informou no último domingo o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mofinda. O secretário de Estado da Saúde Pública prestou tal informação ao falar em conferência de imprensa, tendo especificado as nacionalidades dos suspeitos. E outra questão que nos traz aqui são os cinco testes, que é importante. Todos foram negativos, os cinco testes foram negativos. Tratava-se de dois angolanos, um de sexo masculino, de 41 anos de idade, e a segunda, quando falo segunda, trata-se de uma senhora de 47 anos de idade. A terceira pessoa é um luso, luso-angolano, é uma pessoa com dupla nacionalidade, de 46 anos, e o francês, de 55 anos, e um português, de 69 anos de idade. De modo que os cinco resultados foram negativos. Franco Mofinda esclareceu que se consideram casos suspeitos, todos os cidadãos provenientes de países infetados ou afetados, e que no momento do rastreio, nas fronteiras, apresentam sintomas dessa pandemia, entre as quais tosse, gripe, febre e dificuldade respiratória. O governante disse que as pessoas, sem qualquer sintoma, são liberadas, podendo ir diretamente às suas casas. Do resto, vindo da Europa hoje, que é o epicentro da doença da Europa, que nenhum país, o único país da Europa que faz parte da lista é a Itália. Do resto, não. Mas, o resto também já tem casos. Quando regressa para o país, não está abrangido por esta medida. Logo, vai para casa. Desde que se despoletou em dezembro último o novo coronavírus, Covid-19, já provocou mais de 4.900 mortes e infetou cerca de 131 mil pessoas em centenas de países e territórios. Daí que a Organização Mundial da Saúde declarou de pandemia. Angola continua sem registro de caso positivo da pandemia, enquanto a RDC, Cote Duvaire, Camarões, Senegal, Togo, Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos, Burkina Faso, Nigéria, África do Sul, Gabão, Etiópia, Quênia, Ruanda, Namíbia e Mauritânia são os países africanos afetados.